O barulho do grilo? Sim Eu achei que era um grilo de verdade Eu fiz o barulho do grilo Eita Desce mais um Eita que alcança Piscina coberta E esse pokémon papai? Esse pokémon o que que parece? Esse pavão Nossa ele vem muito perto Nossa é azulzão né Parece o quilo natural Quilo natural? Ele não é azulzão Não sei Eu construí o começo da máquina Começo da máquina? É Vamos jogar xadrez depois Vai Vai De primeira Agora é minha vez Pra ver se empata Errei Você ganhou Você está pronto? Estou Então vai Eita Quase que cai Eu vou tentar de novo Vai Tá bom Tá bom Vai mais uma chance Cada um tem dois tiros Vai Você conseguiu Me derrotou Oi Ah só um é azul Aquele é o articômio Eita como fica perto E aqueles outros são quem? Os três outros Parece o Evital Encerrando esse final de semana especial Primeira viagem dos meus pais Junto com o Jake São os avós coreanos do Jake E o Jake ama o Burbon Atibaia Trouxe ele aqui no meu aniversário A gente passou sozinhos aqui juntos E já trouxemos amigos Aqui tem piscina coberta Aqua Park Piscina aberta Tem entretenimento Tem boliches Se puderam acompanhar esse final de semana Junto com o Jake Então eu quero agradecer ao Burbon Atibaia A gente sempre é muito bem recebido aqui E foi maravilhoso e perfeito E eu tenho uma novidade Pra você que quiser conhecer E passar um tempo aqui em julho Olha que legal que vai ter Férias mágicas Em julho Vai ter show de ilusionismo Grande amigo meu Jimmy vai ter oficina de mágica Vai ter caça ao tesouro Escape room Vai ter muita coisa Programação pra família inteira E é o tamanho Aqui do Burbon Atibaia Gente Quem quiser fazer reserva Tem esse cupom com desconto Vou deixar o link É só clicar direto no link E vou deixar o Instagram deles Pra vocês conhecerem Todo esse complexo Que é tanta coisa Que eu não acabei Não mostrei tudo pra vocês Então entra aí no Instagram deles Dá uma olhada Por que o Jake ama tanto aqui E clica no link Pra você reserva Com 15% de desconto E clica no link Oxid rage Vcificando Samhites